O cartão amarelo para o Tite, aí a cobrança da falta, olha o levantamento para o meio, o desvio, Marcelo Lomba, espetacular no centro do gol, colocou para escanteio na cobrança de falta, o cabeceio do Nieto, brigou pelo meio, facilitou que foi no centro do gol, mas se esticou todo para fazer a defesa, o Marcelo Lomba. O Estrada veio fazer aqui uma ala esquerda com a entrada do Fábio Santos no lugar do Julinho. Cleverson tenta o primeiro ataque, William Cavalieri! No primeiro ataque do Havaí, no segundo tempo, o Havaí já apresenta as suas credenciais. Vem para cima, Diego Cavalieri, salvo Fluminense na cabeçada de William. Aí o Bida quer que alguém se movimente, que chegue um pouquinho mais perto, ele bateu, bateu na pequena área, veio o toque de cabeça, defesa espetacular do Fernando Praes! A defesa do Fernando Praes, olha só, uma bola dificílima, com muita gente na frente, ele se esticou, depois tentou a finalização ali rápido, o Marcão não conseguiu pegar bem na bola, que defesasse do Fernando Praes, hein? A primeira cabeçada foi do Gilson, número 3, o zagueiro, depois o rebote com o Marcão. Mas por enquanto, esse 0x0 persiste no jogo de hoje, vamos ver o Douglas. A chance agora do contra-ataque do Grêmio, só o Márcio Ezevedo ali, na defesa, a bola para o William Agrão, o Caracara vai marcar, defendeu mais uma vez o Renan, no rebote, a bola batida pelo Gabriel pela linha de fundo. Uma chance de ouro desperdiçada pelo Grêmio com o William Agrão, brilhou o Renan, o substituto do Jefferson, caiu no canto esquerdo e defendeu, e olha só, no rebote o Gabriel errou. E olha só, no rebote, a bola batida, a bola batida, a bola batida, a bola batida e a bola batida. E olha só, no rebote, a bola batida, 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 a bola bat